Salve, salve, salve meus amantes do canal GT Gameplay, estamos de volta e hoje nós estamos aqui jogando o Skun. E olha só o que já encontramos aqui, vamos pegar isso aqui e colocar na nossa mochila pra gente não esquecer. Ai, 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 eu não tenho espaço, vou precisar de outra mochila. Então, vamos tirar isso daqui. Vou colocar isso daqui pra cá. E eu já vou botar essa... Vamos ver, vamos ver. Ai, ai, ai. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. E essa BSS vem pra cá, né? E tem mais outra arma aqui. Vamos pegar essa arma também. Então, estamos aqui no bunker. A gente deslogou aqui ontem. E a gente está aqui pra poder juntar... Dinheiro suficiente pra gente poder comprar o nosso carro. Esse é um carregador de M9, né? A gente está com M9 aqui. Então, vamos botar... 9mm dentro dessa M9. A gente tem uma bússola também aqui. Então, vamos colocar tudo. Colocar esse aqui também. 48... Aqui foi tudo. Aqui foi tudo. Vamos colocar o resto aqui nessa outra. A gente pega esse carregador de M9 e coloca aqui. Essa munição. Vamos ver. Isso. Não tem carregador de VSS. Então, vai ficar sem carregador de VSS ali. Temos um kit de empresa aqui que dá pra limpar essa VSS. Pra vender ela mais cara, né? Nossa, foi 20 munição. Vai 30? Acho que vai tudo lá. Muita, muita munição. Muito bem, muito bem. Aqui, essa daqui é 5.45. Vamos abrir também. Não tenho pra ela. 1.30. Opa, e essa daqui? É a Hunter. Ok. Essa luva fora. 1.45. Temos aqui. Carregador de M9111. Vai, coloca tudo. Beleza. Que aí a gente tem mais espaço aqui. 1.38. 30. 5.35. 1.38. Beleza. Vamos organizar esse negócio aqui direito. Ok. Isso aqui cabe aqui. Não. Será que cabe na arma? Não. Então, vamos deixar ela aqui. Será que ela cabe aqui? Não. Vai ter que ficar aí no chão. E a gente tem que olhar esse aqui também. Vamos ver. Nada. Porque eu jorei tudo. Ah. A lockpick avançada. Isso é excelente. Deixa a lockpick avançada aqui. Beleza. Esse aqui eu não quero. Mas eu quero essa bússola. E eu quero isso aqui também. Que dá pra gente levar. E a gente vai limpar essa arma. Vamos ver até quanto que ela vai. 73%. Tá de boa. Esse aerofem crit. Eu posso jogar ele no chão depois. Se... Vamos ver. Quantas chaves de fenda eu tenho? Eu só tenho uma. Só tenho uma chave de fenda. Ah. Mas vamos lá. Pra cá. Pra cá. Foi. Munição de 9mm. Beleza. Vamos botar... Cadê? Aqui, ó. A gente precisa de uma chave de fenda. Precisa achar uma mochila também. A gente vai achar essa mochila. Beleza. Não. Quero arco e flecha. Botar o arco e flecha na mão. Porque nunca se sabe o que vai ter aqui. Vou dar uma corridinha pra cá. Pra ver se tem... Zumbi spawnado aqui. Não tem. Tá. Beleza. Vamos sair aqui. Porque aqui... Costuma ter coisas boas. Já vamos olhar tudo. Qualquer coisa a gente sai de aguarda que a gente pegou. A gente pode deixar no chão também. Se a gente achar alguma coisa melhor. Mas pólvora não. Não quero pólvora. Cadê? Aqui, ó. Vou carregar aqui. Então, galera. Esse personagem meu eu criei num servidor aqui no Canadá. Que é um servidor PVE. Então, aqui você não pode matar nenhum humano. Mas, é um servidor muito bom, sabe? Pra você que tá começando a jogar. E... Tá querendo aprender a... A como... Ficar bom no jogo. Entendi. Então, eu tô jogando aqui pra isso. Pra gente poder... Acostumar com o jogo. Poder saber o que a gente tem que fazer direitinho. Porque a minha ideia... É... É se divertir, né? Eu não faço isso daqui pra poder... Me vangloriar como o melhor... Combate. Não. Isso aqui tem... Slot? Vamos ver. Tem slot, né? Essa Military Boots é... Cara... Ah, tá. Pobre ali. E aí, eu posso vender a Military Boots. Ficar com a cara com o Batch. Como é que é a minha água? Os nomes do zero. Bexiga zero. Não. Tá de boa. Não vamos beber água, não. Então, isso daqui, galera. Eu tô jogando pra poder pegar o jeito. Pra poder... É... Saber como... Construir as coisas rápido. Como começar o jogo. E lidar bem rápido. Não estou jogando isso daqui. Pra poder... Jogar em grupo. Essas coisas, não. Jogando... Solo mesmo. E depois, quem sabe no futuro, a gente... Arrumar um grupo pra jogar. E aí, fica mais... Diferente, né? Jogar a Tina. Quer o quê? Potássio? Não quero potássio. Eu tô querendo... Chave de fenda. Então, eu acho a chave de fenda pra gente poder... Hidear... Aquelas... Áreas militares lá. Beleza. Vão, aqui em cima é o primeiro, porque aqui em cima é só um... Dois banheiros que tem aqui. E... Uma sala. Que aí, se a gente achar mochila, a gente fica mais tempo aqui. Achei uma... Military boots. Ah não, motocycle. Agulha eu não preciso. Giant counter. Não preciso disso. Beleza. 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 Opa. Tem um carregador aqui de M9. Aí, carregador de M9. Tá, a gente pode tirar isso e colocar aqui. E a gente tira toda essa munição que a gente colocou... Pera aí. Não. Aqui, ó. Na MP5. E a gente coloca na M9, ó. Apesar de ser 38, eu tenho uma M9. Então, a gente vai... Preferir usar a M9 do que deixar ela no MP5. A gente não tem. Foi. Ficou mais um. Esse cara. Não cabe. Bota aquele MP5. A gente bota esse aqui. Aqui. A gente tem quatro carregadores carregados aí. Pra nossa arminha, que é essa daqui, ó. Ó. Mostrar pra vocês. Super carregada. Tem 16 munições. e eu só vou usar ela em casos extremos. Beleza, nada interessante aqui. Mochila, mochila, nenhuma mochila aqui. Carregador de M19. Beleza, vou deixar aqui, enquanto eu não acho uma outra mochila. Beleza, vamos ver aqui. Água. Então galera, finalmente eu acho que eu vou conseguir voltar a publicar conteúdo pra vocês aqui no canal GTA Gameplay. Mostra o que tinha pau de avião. Por que que acontece? Eu tava tendo problema pra gravar as gameplays aqui no canal, porque eu tava usando o computador da minha esposa. Só que dava muito trabalho. Opa, achei uma máscara pra me equipar. Tava dando muito trabalho porque eu tinha que usar um cabo pra expletar a tela e aí eu arrumei um segundo monitor pra eu poder jogar. E aí esse segundo monitor não tava funcionando. o split de tela. Tinha que comprar um outro cabo, um outro acessório pra poder conseguir expletar a tela, mas não tava dando certo. Não tava funcionando. E aí eu fui pesquisar no YouTube pra ver qual que era a melhor maneira de poder gravar a tela pra fazer gameplay. E eu descobri uma coisa que eu já tinha, mas eu tinha completamente ignorado e achado que não valia de nada. Que é o NVIDIA GeForce Experience. E aí eu tô gravando aqui pelo aplicativo do NVIDIA GeForce Experience. E cara, então funcionou muito bem. Comparado ao que eu tava fazendo, gravando com OBS. Cara, esse daqui tá muito melhor. Opa, achei, já vou poder raidar mais duas. Ah, esse daqui não busquei ainda. Então eu já posso raidar mais duas. Quero achar mais. Tem uma demorada. E galera, aqui eu tô com internet de 1.5 gigas. Tô com ela cabeada no meu computador. E tá chegando aqui pra mim 900 mega de upload e download. Então tipo, problema de internet não tenho mais, entende? Mas, mesmo assim, esse jogo ele dá uns bug. Que não é internet reasons. É jogo. Jogo mesmo. Coisa do jogo mesmo. Então quando dá uma demorada assim, é porque o jogo tá demorando, não na internet. Pode ser meu computador também, né? Mas... É mais pra lá ser o jogo. E aí, eu tô jogando esses cunzinho aqui. Antes de eu jantar, vou fazer uma picanha pra mim. Pra minha esposa. Opa. E aí, depois eu vou jogar... Vou zerar o Star Wars, que eu tava gostando demais de jogar o Star Wars. E eu quero jogar ele com vocês, entende? Eu não quero jogar ele sozinho. Ele é muito legal. Ele é muito filme, aquele jogo do Star Wars. Será que eu vou fazer? Eu acho que eu vou voltar lá pra base. E deixar isso tudo. Opa. Não, não gosto disso. Voltar pra base, deixa isso tudo. E volta aqui pra pegar mais coisa. Pankillers. 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 Ok. 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 Nada. É galera, tá difícil encontrar chave de penda aqui. Ó lá, já tem zumbi. Tá vindo um monstro. Demora um tempo pra eles spawnar. Mas tipo... Eles tão muito cabulosos, porque eles tão spawnando do nada em lugares que eu acabei de passar. A porta tá fechada. Isso eu não gosto, tá ligado? Eu gosto de ser um pouquinho mais lógico, entende? Olha lá, tá vendo? Cabei de passar aqui. E aí tem zumbi lá. Eita, errei. Eita, errei de novo. Ó, tem outro. Pelo menos eu chamei a atenção do outro. Olha lá a cabeçola dele, ó. Vem cá. Aí, agora é meu, viu? Não preocupa com flecha não, que eu tenho muita flecha. Eu tenho... Doze, vinte e quatro. Tem bastante flecha. Então flecha não é um problema. Olha lá. Lá daí esse daqui. Do lado de fora. Ou pega esse aqui mesmo que não vale nada. Pra ver. Nossa, tô sem espaço nenhum. Que isso, o Pupy Trump Seed. Não quero isso. Logar fora. Vou pegar esse aqui Tem coisas que tipo Ainda tem que descobrir se vale a pena levar Mesmo ou não Porque tem coisas que É muito grande Mas eu não sei se vale a pena Questão De preço pra venda né E uma coisa que eu aprendi Assistindo O anônimo É que a luva atrapalha Na hora de raidar Cara é uma coisa tão besta Mas tipo eu não sabia Tem só mais uma chave de cunda Olha tem coisa boa Carregador de M9 Mais um carregador de M9 Ele serve 35% Vamos carregar a munição daqui Pera aí Pra onde que foi a munição Ó Vem aqui pra baixo Guardador de M9 Vamos carregar aqui Porta tá fechada Dá uma volta aqui E aí a gente vê o que que a gente acha Tá tá na minha mão Procurando aqui né Já tava na minha mão E aí a gente volta pra base Porque Eu não gosto desse trem Depois eu gosto dele no 1 Dependendo da quantidade de zumbi Eu tenho que puxar a arma Não tá Não tem nenhum zumbi aqui Então eu posso fechar essa portinha Não faz tanta diferença né Se tem chave de fenda aqui Opa parafuso Ó Não tem chave de fenda Mas isso aqui Ajuda Pega esse parafuso Que cabe ali né Opa Não quero ir ali agora Aí ó Travou tudo ó Tudo travado Voltou Essas salas aqui Vou dar uma olhada né Pra ver se eu consigo achar A chave de fenda Eu não costumo olhar essas caixas Entende Perco muito tempo Olhando essas caixas Mas como que eu quero chave de fenda Vamos ver se é comum A chave de fenda por aqui Se não for Nem Perder meu tempo Talvez na mesa eu acho Nesse negócio Mas nas caixinhas Acho que não Eu só quero a chave de fenda Entende Porque O grampo Essas coisas É fácil Conseguir A chave de fenda não Nossa Travar tudo de novo Bateria Que para esse aqui Que vai me dar um pouquinho mais de espaço Vai começar a sentir calor Não tem problema O que que nós temos aqui Ervilhas Nada bom Opa Achei Chave de fenda Meus amigos Opa É bom que a gente conserta isso aqui A gente vai ter mais espaço A gente deixa tudo que for De rage Nesse casaco aqui A gente deixa tudo aqui Que a gente ganha mais espaço Não é Beleza Onde está o dinheiro O dinheiro está aqui Bota o dinheiro aqui Pronto Já olhei tudo Tá Vamos dar uma olhada aqui Ver se tem zumbi Costuma ter zumbi aqui Se não tiver A gente passa correndo E olha rapidão Se tem alguma arma Alguma coisa Em cima das mesas A gente acha só uma chave de fenda Normal ainda Mas ela tem três Dá para Dar aquele Aquela última Que eu não hidei E aí A gente volta Como é É muito difícil Conseguir chave de fenda Velho Tá vendo? Eu tenho que descobrir Onde que eu consigo encontrar Muita chave de fenda Porque Não está fácil Tem zumbi aqui Você sabe Parece que não tem Zumbi aqui não Teoricamente Era para ter aqui Aparece Tem um colete ali Será que o colete está bom? Vamos ver agora Ah é uma mochila Muito bem Achei a mochila Agora tem mais espaço Beleza Dá para continuar Investigando um pouco Aqui é prioridades A gente pega tudo Independente se a gente Precisa ou não Das coisas que eu sei Que Vai dar para vender E aí a gente vai Eliminando Depois a gente vai Encontrar coisas melhores Porque se a gente não Encontrar coisas melhores A gente vende As outras coisas Que a gente achou Nossa Aqui não tem Nenhuma chave de fenda Velho Perca de tempo Total Vim aqui Me fechei Aqui dentro Ok Zumbi Aqui eu já olhei Puxar a flecha Porque aqui Por cima tem zumbi Ó Não tem nenhum Deixa eu levar na mão Beleza Pode ficar tranquilo Tem um banheiro Lá para frente A gente vai olhar ele Depois Para ver se tem algum Uma mochila maior Opa Parafuso Parafuso eu quero Aqui tem um sete Preciso de dez Ó Abre ter de lata Não quero Opa Cinco Obreterzinho Supresso A gente Costuma Colocar aqui Nessa posição Ok Aqui É Aqui a gente pode olhar Olhar agora Vamos olhar agora Se não tiver zumbi A gente olha rapidão E volta Eu venho tanto aqui Nesse banco Que eu já estou conhecendo Muito bem Como é que funciona As coisas aqui No instante de ponto Vamos botar isso aqui Nessa mochila Não é algo Tão importante Assim É bom que a gente Recupera a parte Do dinheiro Que a gente vendeu Tá Volta aqui Opa O som de doze O negócio é que eu já tinha feito isso Já tinha conseguido comprar um carro Só que aí Meio que Desanimei Jogar O ponto 45 de novo E aí Deu um wipe E eu perdi o carro Mas O jogo é Cíclico Né Ele fica dando voltas E você tem que Ir fazendo tudo Que você fez De novo Toda vez Ok Preguiça de olhar Essas coisas Todas Vamos só olhar As mesas E isso aqui Não vou olhar Aquelas caixas ali Porque as caixas ali Perdem tempo demais Eu não achei Nada lá Esses outros Eu consigo olhar Mais rápido Nossa velho Fiz demais Deixar a chave de fenda Jesus amado Ó Fechou Deixa aí Ah Opa Carregador de M9 100% Velho Esse aqui A gente tem que ter Agora até vou Pegar aqui Qual que é o pior Esse aqui 38 Vou descarregar Um nesse Não desse E carregar Isso aqui 8.62 Eu acho que é AK né Mas já tá cheio Vamos lá Cabe tudo Deixa eu boto aqui 8.62 Acho que é o parafuso Aqui A gente bota ela aqui Tudo cheio De lá 45 Ok Tá tudo cheio Beleza Vamos pegar Esse aqui Na mão Que eu tinha Acabado de olhar Vamos olhar Aqui dentro Tem uma Natinha ali Aí ó Era esse aí Que eu queria Vamos abrir Aqui ó Pele Já achei A mochila Que eu queria Falta achar agora As chaves De penda Essa chave De penda Difícil Demais Não parece Parece uma Esse tempo todo Que eu tô aqui Parece só Uma Parece muita Pouca Ou eu tô Pesquisando Tô procurando Nos lugares Errado Ou realmente É muito Difícil de achar Mesmo Brincadeira Olha Esse banheiro Aqui Isso tem uma Coisa interessante Dados Nossa Não tô achando Qual o nome disso Kiever Esse aqui É caro Costumo achar No banheiro Naquela sala Não tô achando Tipo Eu acho que é bom Na verdade Eu não uso Esse estranho Mas eu pego Porque Vai que preciso Aí Eu não falei Isso aqui Militar Ainda bem que eu achei Ela muito boa Tem um M9 Aqui Vamos botar aqui Não cabe aqui ainda Né Vamos lá Chama aqui Vem aqui Vende a preço De ouro Cuidado se não tem Zumbi por aqui Aí ó Travou Nada que eu quero Tá vendo Já tem uma salinha Aqui Poderia ter mais Chave Chave De fenda Mas não Aquela porta Ali a gente Desce Pra um lugar Meio zoado Lá Tem muitos Que isso Filtro de óleo Como é que você Vende caro Qual que é o tamanho Mais disso Não é tão grande Beleza né Beleza nada Opa Achamos Uma Tectoy Outra Kiever Fizemos a boa Aqui hein Galera Tectoy Vamos abrir Essa mochila Aqui Que cabe sim Pera aí Tá ok Botar aqui Virar aqui Assim Tirar isso daqui Opa Aqui ó Se for organizado Cabe tudo Tá ligado Tectoy Botinho aqui Essa arminha Aqui também Ela vende Baratinho Mas Dinheiro né A gente busca Nas caixas Que tão abertas Primeiro Depois a gente Raida As outras Nossa Nada A pressão De um ponto Quarenta e cinco A gente tem Bastante Descobre 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 Fui bruto Agora Mais uma Tem mais um Pra descobre 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 O ponto quarenta e cinco A gente tem Essa daqui Descarrega Opa Carrega o resto Muito bom De brincadeira né Só uma que tinha E ela Uma Simuliçãozinha ainda Deixa eu ver aqui Antes da gente ir Acho que a gente já pode Embora daqui Não vou arriscar E lá Porque lá Eu sei que o bicho Pega E os zumbis Vão começar A spawnar De novo E aí Você já viu né Então vamos Voltar lá Pra nossa base A gente Deixa tudo lá E volta Só com a mochila Espero que eu não Tenha zumbi Vou fechar Esse aqui Se tiver zumbi Eu vou fechar Minha arma Zumbi Aqui E aqui Aí ó Puxar o arco Já Ué Não vai vir não Eita Puta porra Cês viram isso? Que Ué Por que eu não tô conseguindo puxar o tab? Não consegui puxar o tab não Ué Aí Não tô conseguindo puxar o tab não Jovem Para com isso Agora veio 9 milímetros Vamos tacar aqui Tô com o C1 C1 é de boa Não se preocupem Eu não tava conseguindo puxar o tab E eu tava esperando O O monstro vir E ele apareceu do nada Velho Do nada Esses zumbis Tão muito zangados Tô aqui Vamos ver Tô escutando barulho de zumbi No máximo Ele deve estar virado aqui na esquerda Ou na direita Vamos ver Nada Olha lá Tem um lá Se eu tiver aqui Aí tem um aqui Cadê você Nossa senhora O outro vai vir Vou matar ele Só Ah lá Ele tava vindo e deslizando Igual o Macon Jax Vamos ver como é que a gente tá aqui Uai Meu tab Não tá puxando Velho Tô tentando puxar meu tab Meu tab Não tá puxando Aí Lesão de sangramento C1 Tá de boa Deixa eu ver minhas roupas Se estragou alguma Não Eu quero minhas flash Quero flash e dinheiro Se tiver O cara ir por 30 Vou pegar uma flash De volta aqui Não tem outro zumbi por aqui Mas Tranquilo Vamos ver se tem zumbi aqui Olha lá Tem um lá em cima A gente já Some com ele Costinha Saco Deixar esse aqui aberto E se a gente voltar Já é Mais fácil Pra gente matar Os zumbis aqui De boa Olha Mais um prego Cadê nossos pregos Ai consegui oito Nossa Onde que tá O Monstro aqui Nossa Tá escuro Tá muito escuro Estranho Tá Mais escuro Do que o normal Ele costuma Vem ver aqui Ó Bora Nossa casa Fica pra esquerda Mas a gente tem que sair pra direita Porque se não dá ruim Porque se não dá ruim Como que ele rolou ali Ela já vai voltar Deixa eu sair por aqui Deixa eu sair por aqui Deixa eu sair por aqui ó Se tem alguma coisa por aqui hélices, exatamente pra lá. Daqui a pouco eu já consegui ver a blueprint da nossa casa. Tá vendo? Nessa casa tem uma blueprint, isso aqui. Olha lá, sua blueprint lá. Tá uma descansada... Nossa casa é entre aspas, né? Temos uma cama lá. Mas não era nenhuma construção, eu só tranquei uma porta na bobeira que tem lá, pra gente não perder muito tempo. E esse mapa, como você não pode raidar as coisas dos outros, então fica... Nesse mapa não, nesse server, né? Fica mais tranquilo pra você fazer os seus armários do lado de fora, tá vendo? Tem dois armários do lado de fora, não tem como você raidar. E aí fica tranquilo, porque eu deixo do lado de fora, coloco um cadeado, pronto. Ninguém pode me raidar. E aí... Eu posso deixar minhas coisas todas ali pra quando eu for vender. Tem alguma coisa aqui, ó, um pediadinho. Ferramenta de eletricista? Hum, interessante. Não cabe aqui. Tá, vamos tirar isso pra fora. A gente volta pra buscar essa ferramenta de eletricista. A gente vai querer vender. Tá, ó. Já bota isso aqui tudo aqui, pra ver se eu vou vender. Não. Carregador. HF noise. F9. Tactical gloves. Tá, esse aqui não vou vender. Carregador. HF noise. Tá, esse aqui não vou vender. Aqui não precisa de quadro. Não sei, nunca se sabe, né. Esse aqui eu vou vender. Esse aqui. Tô vendo também se precisar. Aqui não. A bota, né. Deixa eu abrir esse aqui. Ah, cadê a bota? Aí, ó. Ó, Jesus. Quero vender a military boots que eu comprei. Aí, eu fico com essa aqui. Vou vender essa mochila aqui. Toda. Deixa eu tirar os 30 dessa aqui, que é mais fácil. Isso aqui eu não vou vender. Mais fácil tirar desse 30 aqui. E eu uso essa. E aí, a gente volta lá pra dentro e desloga. Olha, ó. Tudo isso aqui pra vender. Com pouca coisa. Mas essa mochila aqui tá cheia, tá ligado? Ah, é. Tem que tirar só umas coisas que tá aqui. Que não é pra vender. Que é isso aqui. Isso aqui. Agora, o resto é tudo pra vender. Ah, não. Isso aqui também não. Agora, o resto sim. Isso aqui, na verdade, não é pra vender. Aqui na pochete. Aí, a gente bota lá na outra caixa. O que mais? Isso aqui. Vou deixar aqui. Beleza, então. Esse resto aqui tudo pra vender. Vamos botar mais coisa aqui de uma vez. Pra deixar essa mochila cheia. Pronta pra vender. Opa. Acho que eu tô com fome. Eu coloquei duas armas. Cadê a outra? Aí, ó. Demorou. Beleza. Tem alguma coisa ali nessa mochila? Não. Tá bom. Ah, aqui, ó. Vai vender também. Parece que é assim, ó. Aqui, vim pra cá. Aí. Peguei essa bobeira aqui. Ah, meta de eletricista. Hum. Será que isso aqui vende caro? Não sei, né? Vou botar aqui pra vender. Mostra pra vocês a minha casa. Essa aqui é a minha casa, galera. Não tem nada de mais aqui, mas pode ser que tenha alguma coisa interessante. Dentro desses negócios, não tem. A gente pode abrir esse inventário aqui. E aí. Isso. A gente coloca aqui. Tem uma chave ali. Ah, isso aqui é ferramenta. Coloca lá fora. Tem uma chave aqui. E os remédios. Aspirina. Não, esse é antibiótico. Antibiótico. Aqui. Pinkillers. Antibióticos. Isso ali é pra curar. Aí eu tenho um dinheirinho aqui, ó. Vou juntar esse dinheirinho. Aí eu vou juntar esse dinheirinho aqui. As coisas pra curar. Deixa eu colocar aqui, ó. Muito bom, né? Esse óculos eu coloco pra vender também. Beleza, galera. Então eu acho que é isso, né? O que eu tô querendo? A gente toma um lugarzinho. Tá, vamo comer. A gente vai comer aqui. Vamo comer pão. Vamo comer kiwi. E vamo tomar leite. Tá. Vamo ver aqui. Estômago. 50% eu acho que tá bom, né? Vamo comer o kiwi. Vamo comer o pão todo. Vamo ver. Vamo ver. Acho que isso aqui vai ser o suficiente. A gente tem que comer chocolate também. Eu acho que eu tenho chocolate, tá? Vamo tomar. Parece que deu esse tomado cheio. Vamo ver se tem chocolate. Tem. Eu acho que é uma barrinha de chocolate. Vamo devolver esse pão. Devolver esse leite. Vamo comer essa barrinha de chocolate. Não enche muita barriga, mas... Dá muita energia. Beleza. Acho que agora a gente tá completo. Vai recuperar praticamente tudo. Beleza. E aí eu tenho que botar isso aqui lá na caixa de ferramentas. E caiu. Então vamos aproveitar que foi a conexão perdida. E vamos finalizar aqui o nosso scan de hoje. Então muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou lá fazer agora, né? Picanha. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!